Sétimo Fórum Cannabis Medicinal da cidade de São Paulo discute o direito à saúde através de tratamentos alternativos. O evento virtual contou com a presença de médicos, pesquisadores, advogados, políticos e pacientes. Os participantes abordaram o direito e uso da cannabis medicinal para tratamentos não convencionais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, é necessário avançar as discussões, permitindo que profissionais da área medicinal prescrevam tais medicamentos. Desde 2006 temos uma lei que, apesar de dizer que existe uso medicinal, que as pessoas podem fazer cultivo doméstico, que pode estar na pesquisa, que pode fazer parte da farmácia viva, ainda nós não temos o acaboço legal para isso. A ativista Soninha Francine participou da abertura do fórum. Ela defende o uso irrestrito da cannabis medicinal para qualquer tipo de tratamento, entendendo ser importante expandir os meios para a prescrição. Não é necessariamente uma boa notícia quando você só pode adquirir aquele produto, daquela composição única, receitado por aquele, aquele, aquele médico, daquela especialidade para pacientes com essas e essas condições, e depois que já tentaram tudo e nada mais deu certo. Levam para esse nosso objetivo principal, que é do acesso amplo, democrático, ao uso terapêutico medicinal de cannabis com todas as suas propriedades. A primeira mesa do fórum sobre cannabis medicinal colocou em pauta a cannabis e a qualidade de vida. Foram vários depoimentos de pessoas que necessitam do uso terapêutico do medicamento para viver melhor. O exemplo da minha mãe, como que ela é um tumor cerebral, uma coisa muito grave, mas rapidamente perceberam uma melhora na qualidade do sono, diminuição das dores. Tem muita gente que se trata aqui dentro de casa e todo mundo. É, meu pai com Alzheimer, eu com leucemia, né, então eu tenho meu tratamento contínuo também para levar de uma melhor qualidade de vida, que já entra em tudo isso. Minha cachorra, uma que tinha caldequina. Tem caldequina, né, que é uma coisa que quando você chega para um veterinário e fala tem caldequina, tem que operar. Com quatro dias dando o olhinho ali, ela já começou a voltar a andar. O espectro jurídico do uso da cannabis também ocupou espaço no debate. Esta advogada enxerga a necessidade de mudar um conceito enraizado pela sociedade devido à ausência de uma legislação. modificar o pensamento dessas pessoas que estão no nosso legislativo e no nosso judiciário. A educação. E aí eu não me refiro somente ao uso da maconha medicinal, né? Eu me refiro ao uso da maconha de todas as formas que o cidadão decidir por usá-la. Assim como ele decide, como a gente sempre fala, do álcool, do tabaco, dos benzodiazepínicos, né? Porque enquanto há medicamento industrializado, não há qualquer questão sobre a dependência que esses medicamentos tarja preta causam nas pessoas. O Fórum sobre Cannabis Medicinal de São Paulo ainda traçou um panorama sobre as pesquisas envolvendo a planta. Segundo esta pesquisadora, o país carece de estudos. O problema é como é que a gente vai fazer pesquisa num país em que a gente não tem isso ainda permitido e regulamentado, né? Então, você tem o argumento de que faltam pesquisas, mas também não nos dão condições de fazer pesquisa. E pesquisa é uma coisa extremamente cara. Esta ativista conclui que é preciso normalizar o uso da Cannabis para fins medicinais, como qualquer tratamento que traz benefícios terapêuticos. É preciso ter uma regulamentação. A gente precisa ter uma normalização do tratamento que a gente faz. As pessoas precisam respeitar como uma coisa normal, como qualquer outra medicação, né? Como tratamento médico.